E aí manajás, bora lá pra mais um vídeo do canal, e dessa vez estaremos com as dicas atualizadas para vocês aí para essa rodada 28 Então assisti o vídeo até o final que as dicas serão muito tops e com certeza vocês vão omitar Galera, pra você que ainda não montou seu time, monta já que o mercado do Cartola fecha às 16h15 de hoje Então pra você que não escalou seu time, escale já, assista o vídeo até o final para seguir as dicas Já conta com o like, deixa o seu gostei aí no vídeo que é bastante importante Deixa o seu feedback também, seu comentário, eu sempre leio todos os comentários, respondo todos os comentários Então deixa o seu comentário aí no vídeo Bora deixar de enrolação e mostrar o nosso time atualizado O nosso time galera ainda não tá atualizado, tá? Como do primeiro vídeo, tá aparecendo aí na tela, tá com o Luciano que não vai jogar, vou tirar ele Também temos aí o Vitor Luiz que eu vou tirar Tiramos o Luciano e o Vitor Luiz e o nosso time basicamente ficou assim Mas vamos aqui em atacantes, escalar um atacante no lugar do Luciano Tem um Bruno Henrique que é uma ótima opção, rei dos clássicos, porém não vou com ele Eu não queria ir nem com o Gabigol galera, eu vou porque a maioria vai Mas eu não queria ir com nenhum jogador do Flamengo essa rodada, porque eu acho que vai dar zebra Iremos aqui com o Diego Souza, vamos dobrar o ataque do Grêmio Diego Souza vem super bem nas últimas partidas, apesar de não ser um bom jogador pra cartola Depende muito de gols pra pontuar bem Mas pela fragilidade do time do Bahia, iremos com ele O Bahia é a pior defesa do campeonato, sempre toma as goleadas E o Grêmio jogando em casa é muito forte, por isso basicamente a minha base essa rodada Será Grêmio e também um ou dois jogadores do São Paulo São boas opções para a rodada, além dos jogadores do Flamengo Apesar de eu não estar tão confiante assim no Flamengo Escalamos o Diego Souza e nosso time ficou assim E agora vamos para as laterais, iremos com o Reinaldo do São Paulo São Paulo enfrenta o Bragantino bem desfocado e o Reinaldo cobra as bolas paradas do São Paulo Por isso que é uma boa opção para a rodada galera O Reinaldo costuma pontuar mais bem fora de casa porque propriamente quando joga no Morumbi E o São Paulo líder do campeonato não quer perder essa liderança e muito menos deixar os que vêm de trás encostarem Por isso que eu acho que o São Paulo tem tudo para vencer e quem sabe manter o SG diante da equipe do Red Bull O nosso time por enquanto ficou assim galera Eu vou confirmar a nossa escalação, não vou mudar mais Mas uma ótima opção aqui no meio que está provável é o Alisson Meio campista da equipe do Grêmio, voltou de contusão há pouco tempo E é uma ótima opção, o nosso time custou 134 cartoletas, não está tão caro Vai com o PP de capitão, o Gabigol e também o Diego Souza no ataque No meio campo iremos com o Patrick do Internacional, o Vina do Ceará e também o Jean-Pierre da equipe do Grêmio E nas laterais iremos com o Diogo Barbosa da equipe do Grêmio Também iremos com o Reinaldo da equipe do São Paulo A dupla de zaga, o Kahneman e o Sabino E no gol, o goleiro fixo do nosso time até a última rodada Eu irei com o Tadeu Promessa do canal e eu irei com o Tadeu Todas as rodadas, independentemente do confronto que ele terá Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado Valeu, um forte abraço, partiu Falou e fui! Tadeu! Tchau!